Olá, Timóteo, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite no Eco de Minha Terra. E nós queremos primeiramente dizer que nós preparamos todo esse ambiente com todos os cuidados necessários. Então, a nossa equipe toda tratou de toda a dificultação e nós estamos mantendo o distanciamento necessário. Então, estamos em segurança para termos essa conversa. E lá estamos a falar do Covid-19. Vou tentar não falar mais sobre ele, a não ser este momento. Eu gostaria de saber da sua parte, como nós temos ouvido muitas pessoas a falarem, que parece até que essa pandemia é algo que ele é democrático, o que afeta a todos de uma certa forma, de forma quase que igual a todos. O que você pensa sobre isso? Não é verdade. Efetivamente, as pessoas que estão mais fragilizadas e são precárias e vivem em situações de exclusão social, são as pessoas mais afetadas, são as pessoas que não têm condições nem sequer de fazer quarentenas ou fazer alguns isolamentos, que muitas vezes é necessário fazer e que muitos outros fizeram. Então, são pessoas que também, no dia-a-dia, vivem preocupados com o seu posto de trabalho, muitos são a ser despedidos, vivem no dia-a-dia preocupados em trazer, efetivamente, alimentos para as suas famílias e que muitas vezes não têm trabalho e outras vezes têm que procurar trabalhos. E esses trabalhos são geralmente trabalhos precários. São as empresas de trabalho temporário que muitas vezes não criam condições para que estes trabalhadores, nomeadamente a construção civil, muitas vezes a restauração e a hotelaria, as mulheres do trabalho das limpezas urbanas, trabalho doméstico, etc., são muitas vezes desprezados, não são olhados da mesma forma do que são outros. Portanto, há aqui uma discriminação e há um, digamos assim, a própria pandemia, vamos falar dela, e com as políticas de saúde pública e outras políticas que têm a ver com a inserção, a integração social dos e das imigrantes que nos procuram, criam estas divisões e criam estas situações de discriminação. Eu queria falar consigo também a diáloga, que é a xenofobia e também a questão do racismo, que nós temos infelizmente enfrentado não só na Europa, como também em todo o mundo, não é verdade? O que o senhor tem a nos dizer a esse respeito? E, efetivamente, a xenofobia e o racismo estão sempre latentes nas políticas públicas também que existem em Portugal. Vejam, uma coisa, quando há políticas dirigidas para a imigração, seja imigração ou refugiados, para mim, a nossa associação e eu, pessoalmente, eu trato as pessoas do mesmo nível. Imigrantes e refugiados, para nós, são homens e mulheres que devem ser tratados em igualdade, com a mesma dignidade. Precisam de ter direitos fundamentais, precisam de estar inseridos na sociedade, ter condições mínimas de dignidade para poderem fazer face à vida e melhorar as suas condições de vida e também lutarem pela sua própria sobrevivência. Vejamos, os e as imigrantes que aqui vivem e connosco partilham muitos espaços que são comuns, elas são vítimas, efetivamente, de discriminações raciais no local de trabalho, nos transportes públicos, nas zonas de socialização, nas ruas, etc. Mas o mais grave é quando esse racismo é institucional. Ou seja, as políticas dirigidas à imigração, à sua integração, são feitas numa base sempre de desconfiança. É o imigrante que vem de fora, pode ser um potencial terrorista. É o imigrante que vem de fora, tem outra cor, outra casa, outra religião. Então, isso há que ter muito cuidado com as políticas. Não há, efetivamente, políticas públicas que integrem e que combatam o racismo. Nós temos assistido, muitas vezes, nestes governos, nomeadamente o governo socialista, que é um governo completamente obediente às políticas da Bruxelas, da União Europeia. Então, dizem-nos muitas vezes, não, nós não podemos fazer isso, não podemos avançar mais, porque há esta orientação, ou porque a extrema-direita vai crescer, vai reclamar, vai se opor. Portanto, há falta de coragem política para combater também estes preconceitos e esta situação de racismo institucionalizado. É preciso combater, efetivamente, a extrema-direita. É preciso combater as políticas que não dão direitos humanos aos imigrantes. É isso que é preciso fazer e falta essa coragem política. Falta um passo para que, efetivamente, este caminho e esta luta tem que ser feita. Assim como lutamos contra o fascismo e essa luta é uma luta permanente, também a luta antirracista e contra o racismo e a xenofobia é uma luta que está nos nossos dias, nas nossas agendas e é uma luta também permanente que temos que fazê-la. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a solidariedade imigrante, como gostam que se chamam, mas que muitos conhecem, muitos voluntários, imigrantes, acham-me como tolú. A nossa associação, falo sempre a nossa, porque eu acho que é um sentimento de pertença que nós impingimos desde o início. Sem isso, a nossa associação não existia, penso eu. Mas a nossa associação é uma associação que luta para a defesa dos direitos dos imigrantes. Solim é um nome, efetivamente, por casa, que a gente usa, porque às vezes é muito difícil pronunciar solidariedade imigrante, a associação para a defesa dos direitos dos imigrantes. Então, a gente usa solidariedade, mas tudo bem. Ela nasceu em junho de 2001, portanto, está a fazer há 19 anos. É uma associação que, um dos protagonistas principais são os próprios imigrantes, que com a sua voz e com a sua participação fazem criar também uma agenda social e política neste país. foi das primeiras associações, ou mesmo a primeira, que já é mesmo antes de 2001, quando nós exercíamos a atividade e um ativismo junto aos imigrantes, a algumas comunidades de imigrantes. Participávamos no 25 de Abril, em 1998, em 1999, e nunca deixámos de participar nas grandes manifestações também da sociedade civil portuguesa. E aí nós dizemos sempre que, e temos isso como princípio também da associação, a nossa luta é a mesma. É que não tenham dúvidas, portugueses e imigrantes devem estar de braço de dar porque os problemas também são os mesmos. No trabalho, na sociedade, as discriminações afetam toda a gente, e muitas vezes de igual forma. E é preciso que a gente junte forças para poder superar também as dificuldades que vamos encontrando no dia a dia. A nossa associação tem criado, efetivamente, um caminho de, digamos assim, de influência política e social junto às comunidades de imigrantes. Tem criado um caminho também de resgate dos direitos dos imigrantes. Hoje, as grandes alterações às políticas de imigração, ainda não são perfeitas, mas, pelo menos, já deram alguns passos em frente, nomeadamente a lei da nacionalidade e a lei da imigração, da entrada permanência e afastamento. As grandes alterações foram implementadas e impulsionadas pelas lutas dos imigrantes dirigidos por a nossa associação. A nossa associação teve um papel fundamental na mobilização e organização dessas manifestações. Manifestações em plenas ruas da cidade de Lisboa, manifestações em frente ao Parlamento, manifestações em frente ao Serviço Público e Humanamente do Sérgio, cortes, estradas e para aí fora, para chamar a atenção ao poder político e à sociedade portuguesa de que os imigrantes existem. Os imigrantes são fundamentais para o desenvolvimento deste país, seja ele cultural, social, económico, demográfico, seja ele qual for. É importante respeitar as pessoas que procuram este país. É indireto. A imigração é legítima para nós. Sabes que nós, com esta forma de estar junto às pessoas, fazemos deles também que eles participem na solução dos seus problemas. Ou seja, o imigrante, quando procura a associação, não há mais aquela política do assistencialismo, de passar a informação e deixar que as pessoas fiquem como estão. Ou seja, na continuidade de uma sociedade civil assistida, anorfa e a crítica. Portanto, é isso que os serviços públicos fazem a relação e outras associações, e algumas outras associações fazem a relação à imigração. E nós somos o contrário. Nós dizemos que tu fazes parte da solução do problema. Se tu não lutas pelos teus direitos, ninguém vai lutar por ti. Isso é fundamental para nós. Ou seja, a participação e a luta. O envolvimento das pessoas na solução dos seus problemas. Criar o sentimento de pertença. Sabes que muita gente dizia assim, coitadinhos, vem com uma postura muito, muitas vezes muito paternalista, pensa que o imigrante é um ser inferior. Nós dizemos, não, tu és capaz. És capaz de andar, de pensar e de mudar. E isso foi possível. E continuamos com esta dinâmica. Isso fez com que a nossa associação de repente se transformasse na maior associação de imigrantes em Portugal. E hoje, podemos dizer que somos das maiores associações de imigrantes da Europa. Sabes quantos sócios nós temos? Não faço ideia. Eu sei que eu já fiz parte dele. Eu sei. Nós temos 38.900 e tal sócios. São muitos. De 98 nacionalidades diferentes. Uau. A primeira comunidade, quando nós começamos a trabalhar, nós tínhamos o Mohamed Sec, que foi também um dos cofundadores da associação. Ela formou-se numa assembleia em Queiluz, onde estavam 99 cidadãos imigrantes, entre os quais estavam lá três portugueses. O resto eram tudo imigrantes de 19 nacionalidades diferentes já. Nessa altura, nós decidimos, vamos trabalhar para todos. Não vamos fazer mais um quintalzinho do cabridiano, do guineense, do angolano, do ucraniano, ou do indiano, ou do paquistanense. Não. Vamos trabalhar para todos, porque as políticas de imigração, quando vem, e mesmo as discriminações, são transversais a todos os imigrantes. Tanto sofre um, como sofre o outro. Quando não legaliza, quando as pessoas estão em uma situação de fragilidade, digamos assim, em uma situação de exclusão, efetivamente as pessoas sentem essas políticas no corpo. As políticas doem muito. E é preciso unir as pessoas, porque juntos, naturalmente, temos muita força. É preciso que as pessoas se acreditem que é possível mudar. E nós já mudamos tanta coisa. Sim. É por isso que o senhor disse que é importante ser que eu, eu como imigrante, tenho um papel muito importante na resolução do meu problema. Exatamente. Eu, em primeiro lugar, eu tenho que acreditar que as coisas vão dar certo. Há pessoas que dizem assim, não, os imigrantes não têm documentos, eles não podem ir na rua a lutar, que temos que ser nós, ou os portugueses, ou alguém que tenha direito, ou qual nasceu a presença, que tenham que lutar por aqueles que não têm nada. Não. Os mais excluídos, dos excluídos, desta sociedade, são homens e mulheres, essencialmente as mulheres imigrantes. Sim. E isso tem que ser eles, cantar esse primeiro passo. Nós, os outros, estarão lado a lado com eles, nessa luta. Sim. Não podem estar à frente. Sim. Essa é a fundamental lei, dizer às pessoas que elas são importantes. A primeira manifestação que nós fizemos, havia alguns jovens, muitos jovens, entre os quais alguns guineenses, que diziam assim, eu tenho medo. mas vão muita gente, vai muita gente. Ninguém te vai fazer mal, se fizerem mal a ti, vão fazer mal a muita gente. Não é possível. Então, vai. E ele foi. E a gente viu ele assim, um pouco, com algum receio, olhar no meio da multidão, a fazer, a marchar, a andar. No dia seguinte, ele foi à associação e disse assim, afinal, é bom a gente lutar, sentindo outra pessoa, sentindo que nós estamos sozinhos. Isso foi tão bonito, a gente ouvir essas coisas. Agora, só uma curiosidade em mim agora, faz parte desde o princípio da associação? Sim. Eu ando nesta, eu fui dirigente sindical também, eu fui membro das comissões de trabalhadores, também em muitas fábricas, em fábricas, aqui em Portugal só, eu vim da Angola, mas aqui em Portugal também em uma das fábricas, e depois fui perseguido, e fui despedido, por exercer os meus direitos, enquanto dirigente dos trabalhadores, no grupo de São Paulo não quis comprar aquela fábrica, mas tinha que comprar sem eu, por exemplo. Ok, comprámos, mas o Timóteo não pode continuar lá, porque o Timóteo é um elemento mobilizador, que leva as pessoas a fazerem greves, a lutar pelos direitos, já na altura dos trabalhadores. E depois, como vi-me desocupado com o processo a colher em tribunal, que eu ganhei o processo, a televisão e os trabalhadores, e os meus colegas de trabalho, fizeram greve para irem aos tribunais, saíram das fábricas, é ilegal, mas eles saíram da fábrica para ir aos tribunais. O tribunal de Sintra, de trabalho de Sintra, assistiram ao meu julgamento, estava lá a televisão, filmou o julgamento, e o juiz depois deu-me uma razão, e a conclusão foi, eu fui só despedido, porque era membro da Comissão de Trabalhos, e delegado sindical e dirigente sindical, e desempenhava essas minhas funções com dedicação e firmeza. Eu tenho isso guardado, este acórdão está guardado em minha casa. Portanto, foi espetacular. Mas, depois, em 98, fiquei sem nada, e comecei a abraçar esta luta dos imigrantes, porque também vim de Angola, as minhas filhas são angolanas, e comecei a abraçar esta luta dos imigrantes, na altura da Associação Olho Vivo, criámos, eu, mais o Mohamed Seque, e o Juco, o angolano, o senegalês, criámos um centro de apoio ao imigrante, de repente, passados dois anos, aquilo cresceu tanto, que a Associação Júnior Olho Vivo já estava a ser abafada pelos imigrantes. Então, tivemos que decidir. Aqui nós não estamos bem, porque temos que deixar a Associação Olho Vivo seguir o seu próprio caminho, que é uma Associação de Defesa do Ambiente, Queridos Humanos e Património, e nós criámos uma Associação à parte. Então, reunimos, e naquela Assembleia dos 99, de imigrantes e três portugueses, criámos a Associação Social de Imigrantes. Ah, foi bonito. Foi bonito assim, desde 98 até agora, estamos nessa luta. É um filho, não é? Eu tenho um processo, também meu, mas também temos o processo da luta, do envolvimento de muita gente. Muita gente, alguns já cá não estão, infelizmente, mas muita gente participou na construção desta Associação, e há uma Associação para continuar. Com certeza. Sabes que a nossa Associação é a única, que não tem uma sede, um espaço atribuído pela Câmara de Lisboa. A única, e a maior. E a maior. Então, nós pagamos a nossa renda, e é uma renda que já não é 600 euros, pagamos a renda ao proprietário, e aquela prédio já foi vendida, e qualquer dia somos despejados. É uma luta para vencermos, porque nós, sabes, nós prezamos muito pela nossa liberdade e independência. Nós não andamos às palmadinhas, nas costas, a ninguém. Nós somos completamente livres. seja o poder local que for, seja a cor política que tenha. Nós queremos... É um dever de poder instituir, de poder local, e poder central dar condições para que a sociedade civil, as suas organizações, trabalhem com dignidade. Sim. Portanto, sem isso, a democracia não é completa. Não está completa. Como disse, a associação foi criada em 2001, não é verdade? É verdade. E com esses quase 20 anos, quais são as memórias que você tem, o que vocês já alcançaram, você já referiu algumas coisas, mas o que mais acha que ainda temos a alcançar nessa associação? Nós estamos numa grande luta, que é a luta também para além dos direitos de quem não tem. Nós temos que sempre priorizar as pessoas. A associação tem que priorizar a situação que as pessoas vivem. É preciso políticas mais justas e humanas. É preciso que na lei da nacionalidade, efetivamente, dê o passo final, que é a tribula, seja considerado os justos solos. Quem nasce em Portugal deve ser português, independentemente de outras situações, dos pais ou não. Estamos quase a chegar, ainda não chegamos lá, mas é preciso continuar a trabalhar nesse sentido. Em relação às políticas de imigração, nós, efetivamente, queremos mais direitos. Nós queremos serviços públicos de qualidade para todos e todas, em igualdade com os cidadãos portugueses. Nós queremos que as pessoas tenham que combater o racismo que está institucionalizado, muitas vezes, na administração pública e nas várias instituições do Estado. É preciso fazer essa luta ou, aliás, é preciso continuar a fazer essa luta. Ainda há muita coisa por realizar. Nós desenvolvemos, nós já fomos protagonistas de muitas mudanças, mas, naturalmente, há coisas a melhorar. É preciso que as pessoas, por exemplo, se nós, nós impulsionamos e, de certa forma, influenciamos também, acreditamos que sim, que, neste momento, o próprio governo está preocupado pelos atrasos dos serviços estrangeiros e fronteiras, pelos atrasos nos processos de nacionalidade. São atrasos enormes. Também os portugueses têm atrasos de outras coisas. Sim, mesmo. Também, nas cartas de função, no cartão de cidadão e em outras coisas. A burocaracia é enorme em todo o lado. Sim, verdade. E nós gostaríamos que, efetivamente, e parece que faz parte do programa deste governo, que houvesse um serviço de estrangeiros e fronteiras organizados de outra forma. A parte documental para um lado e a parte policial para o outro. Tem que haver uma separação. Não podemos ligar ou fazer a ligação entre um imigrante que chega a Portugal, arranja o trabalho, que fez a sua candidatura, que era o seu documento. Meramente um documento. Não podemos dizer que ele é um potencial isto ou aquilo. Não podemos ligar à criminalidade. Portanto, tem que ficar afastado. A parte documental tem que ficar afastada. E é possível com isto e com outras medidas, nomeadamente aquela que já foi recentemente noticiada, que as anovações da autorização da residência vão ser feitas através do portal do CEF, sem a presença do imigrante. Naturalmente, isso já se faz noutros países. Isso foi uma reivindicação antiga também. Nossa e do movimento associativo imigrante, naturalmente, que nos juntamos, já é uma reivindicação muito antiga. Porque o imigrante quando vai à primeira vez ao CEF pedir o documento, ali é feita toda a atariagem. Toda a atariagem. Porque é que ele, para renovar o seu cartão de residência, tem que ir lá outra vez. se o CEF tem lá tudo e agora finalmente conseguiram isto. Ou seja, através do portal, as pessoas fazem o pedido da tribulação e o CEF tem acesso à Segurança Social, tem acesso ao Ministério da Justiça, tem acesso às finanças, tem acesso a tudo. Portanto, pode efetivamente evitar essas demoras muitas vezes e isso, de certa forma, vem a melhorar os serviços e a qualidade do serviço que pode ser prestado naquele serviço público, que é o serviço de estrangeiros e fronteiras. Portanto, há algumas medidas que vão ser tomadas. Outras deverão ser tomadas ainda e esperamos que sejam melhoradas. Muitas políticas, nós estamos a falar do direito à habitação. O direito à habitação é um cântaro na sociedade portuguesa. Os bairros sociais têm que ser desmantelados. Eu digo mesmo desmantelados, porque as pessoas têm que viver num espaço que seja um espaço de qualidade, num espaço onde as pessoas se sintam bem, num espaço onde as pessoas possam conviver umas com as outras. Isso é importante e que as habitações tenham um mínimo de condições de dignidade para as pessoas viverem como nos bairros sociais. Agora, para encerrar a nossa conversa, me fala um pouquinho da saúde da comunidade de Guinêncio. Você já tem alguns números? como é que está essa comunidade dentro da associação? E não só. Olha, os guineenses são pessoas muito participativas, muito ativas, que querem estar em todo lado. E às vezes temos que dizer stop, para, não podem estar em todo lado. Isto não é uma associação de guineenses. Agora, nós dizemos assim, nos órgãos sociais, na nossa associação, o presidente da Assembleia Geral é guineense. Na direção temos mais três ou quatro guineenses. É quase tudo guineense. E nós temos que ter órgãos sociais que representem também, de certa forma, outras comunidades. Mas tenho que dizer que os guineenses têm uma, digamos, têm uma ligação com a associação muito especial, porque eles procuram-nos muito. Não há nenhuma associação guineense em Portugal que tenha tantos associados guineenses como a sociedade imigrante tem. Nós até parecemos a associação dos guineenses em Portugal e não somos. Somos a associação de todos. Mas temos, portanto, é um privilégio e também, é porque também apresentamos resultados. Resultados depois atraem também. Sabes que, desde meados de 2019 até este momento, a população guineense, ou seja, dentro da associação, tem vindo a sofrer um aumento significativo. É a maior, diga, a comunidade neste momento na associação sociedade imigrante. Se em 2017, meados de 2018, eram as comunidades asiáticas, cristaneses, indianos, nepaleses, que estavam a cacher dentro da associação, havia um fluxo migratório proveniente desses países da Ásia e do intestão, neste momento é a comunidade guineense que supera todas as outras. Eu estava a dizer aqui há pouco, estava em conversa com a Paula, e a dizer assim, no mês de maio nós fizemos 302 sócios. Se calhar, cento e metade são guineenses. Portanto, o que representa efetivamente há aqui uma mística que está a juntar os guineenses. Nós tivemos grandes, e temos, e também tivemos grandes dirigentes e ativistas guineenses na associação e continuamos a ter. A comunidade guineense está sempre presente e tem tido um papel muito importante nos órgãos sociais, nas dinâmicas que nós fazemos, nas ações de rua. o nosso palco principal é a rua. E os guineenses têm aparecido de certa forma nessas ações da rua, nas manifestações, nas pressões que fazemos para mudar as políticas. Esperamos que todas as outras comunidades também se juntem para mudar para essa mudança. Estão a aparecer agora também muitos angolanos, estão a aparecer agora também muitos cabelianos, estão a aparecer muitos nepales, estão a aparecer várias comunidades. Gambianos, daqui na Econaco, jovens que agora estão aí a dar muito o que falar e que pediram asilo, os gambianos, a gente da Serra Lioa, aquela zona da África Ocidental, efetivamente também estão a procurar muita associação, porque eles veem que é uma associação de referência já para todas as comunidades, até países do Oeste, até alguns países que já entraram para a União Europeia, como Romênia, de vez em quando aparecem lá cidadãos romanos a perguntar coisas. Tentado saber, é querer reconhecer e é querer saber outras coisas. Então, é uma associação que está aberta a todos e a comunidade guineense sempre foi bem-vinda e tem um papel proponderante desde o início. Olha, ficamos por aqui. Muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Se fossem outros tempos, darmos beijinhos e abraços, mas vamos deixar para outra altura quando tudo isso passar. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Tchau.